Ainda que o resplandor que foi tão brilhante Hoje esteia por sempre oculto as minhas miradas Ainda que os meus olhos já não podam ver esse puro reflexo Que na minha mocedade deslumbrada Graças ao coração humano por o cal vivimos Graças às suas canruras, às suas alegrias e aos seus temores A flor mais humilde a florecer pode inspirar Minhas miradas que a miudo mostran Demasiado profundas para as vaguas Ainda que nada pode fazer por retornar O esplendor da erva Da gloria nas flores Não devemos magoar Porque a beleza subsiste sempre na lembrança Graças ao coração humano por o cal vivimos Graças às suas canruras, às suas alegrias e aos seus temores A flor mais humilde a florecer pode inspirar Minhas miradas que a miudo mostran Que não se demasiado profundas para as vaguas Daquela primeira simpatía que foi unha vez A vera de ser por sempre nos reconfortantes pensamentos Que brotarão do humano sufrimiento Que brotarão do humano sufrimiento A fé que mira a través da morte A fé que mira a través da morte Graças ao coração humano por o cal vivimos Graças às suas canruras, às suas alegrias e aos seus temores A flor mais humilde a florecer pode inspirar minhas Que a miudo mostran ser demasiado profundas para as vaguas A flor mais humilde a florecer pode inspirar minhas A flor mais humilde a florecer pode inspirar minhas